Amiga dona de casa que acabou ligado a televisão agora, ou você que tá aí desempregada sem fazer nada, a dica de hoje é pra você. Olha, sabe aquela chatura que as meninas da gente ficam dentro de casa? Mãe, me dá uma boneca, mãe, comprou uma boneca pra mim. Ó, umas bonecas de plástico caríssimas, que a casa das bonecas é até melhor que a nossa. Vou dar uma dica pra você, o que você faz? Faz a surda. Faz a surda, porque você não vai deixar de comprar uma carne, de fazer uma feira, pra dar boneca de plástico pra essas meninas, né? Que as bonecas estragam na primeira enchente. Então hoje, eu vou ensinar você a fazer bonequinha de trapo. Que, ó, retalho velho, todo mundo tem dentro de casa, é super fácil fazer, né, Bênia? É, com certeza, que todo mundo tem dentro de casa, que os nossos laxos têm um trapinho. Isso, todo mundo. Você abre uma gaveta, pula, pelo menos, né, um pouquinho de retalho de cada pessoa. Então, nós vamos fazer aqui, tá, a bonequinha de trapo, né, Bênia? De trapo. Por que a pessoa não tem o trapo? Tem não, né? E essa roupa sua? Para, porque a minha roupa é nova. Ah, é nova mesmo, desculpa, viu, Bênia? Eu sei que é um trapo. Gente, vamos então começar aqui o artesanato do Jai. Eu amo fazer artesanato. Ai, eu também adoro artesanato. Hoje, nós vamos fazer essa bonequinha aqui, ó, maravilhosa, tá? A produção já adiantou aqui pra mim o Silviço, já costurou tudo. O que é que eu acho que ela é minha cara? Ela é sua cara, Bênia. Você pegou a linha agulha, costurou o corpinho aqui, ó, tudo bonitinho, igual vocês estão vendo, entendeu? Depois é só rechear. Deixa um buraco aqui atrás, nas costelas da boneca, e você vai pegando algodão. Tá. A Bênia vai demonstrar aqui, ó, vai enchendo aqui, tá vendo? Tá, você só coloca algodão. Mas aí você me pergunta, você dona de casa que tá assistindo agora. Ai, é, Rose, que que dessa marca não tem algodão? Se você não tem algodão, você vai encher com o quê? Areia, você pode encher também com o quê? Pedra brita. Brita, você pode encher com o quê? Vento. Vento não, bestona. Ai. Aqui tá a modelo, tá, que a gente fez aqui, ó, da boneca de baby, né, baby? É, essa é a boneca mais linda do Brasil. Que serviu como exemplo aqui pra gente, nessa dica de artesanato. Aqui nesse maço, graças a Deus, eu sirvo muito como exemplo. Serve, né, baby? Você também pode usar essa boneca de baby aqui, ó, como exemplo, pra poder espantar o quê? Muriçoca, pra espantar urubu de plantação de milho. É muito bom aqui também, né, baby? Claro. Ou pra atrair, né, que os urubus também é uma apaixonada, oi a pro seu. Ai, é, no Brasil inteiro você é apaixonada por vídeo, oi a pó que é o sui. Então, essa foi a dica da boneca de trapo, baby, bobolete, pá. Né, gente? Telefonema. Começou o quadro do Telefonema. Vocês ligam pra cá e nós resolvem ter o pobrema. É. Ei, parece que já tem gente ligando. Ai, tá tocando, Tati. Deixa eu ficar... Alô, é, quem você acha o programa Baby Rose? Boa tarde, por favor, eu gostaria de estar falando com a senhorita Baby. É, quem você acha a Baby? Sou eu. Baby, dobolete, pá? É, quem é que você acha? Com quem tá falando? Meu nome é Kátia Silene, eu trabalho pra empresa de cobranças Tia Chey. Não, mas é que você acha que eu... que eu não tô perdida. Então, nós fomos contratadas pelo guate New Club porque existe uma dívida no seu nome no valor de 7 mil reais. Bafo. Foram 10 mil e 57 guaranás e 8 mil e 3 saquinhos de amendoim. Confere. Peraí, Baby, eu não tô acreditando que você foi pra boate pra tomar refrigerante e comer amendoim? Não, é que é que você acha que eu vou sair jantar, Rô. E amendoim é janta? Por favor, dona Baby, a senhora confirma? É, por favor, é que é que você acha que eu não sou a Baby. Baby? Não, eu não estou falando com a senhorita Baby Bobalete Pá? Não, o que é que você acha que o meu novo é Rose? Para, me dá isso aqui. Deixa eu falar com ela aqui. Alô? Rosini Aparecida dos Santos, eu tenho uma dívida da senhora aqui também. Duas cestas básicas em 2006 que a senhora comprou e não pagou. Hum, seu toba. Desaforada. Liga pra gente pra vir cobrar dívida antiga. Esse povo tá assim depois que nós ficou famosa, né, Baby? É parente, é todo mundo querendo cobrar nós. É, 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 é.